Música Tá de boa! Tá de boa lá aí, tá de boa! Vamos fazer isso aí! Todo mundo com a marcha! Tá todo mundo com a marcha! Vamos lá! Passando energia positiva! Passando muito aqui na matéria! Com vocês! Tchim! Lula! É de lua! Música Se o sangue tá quente eu vou seguir, de repente eu vou na disposição Não tô ligado não, fala com a mão na mão Se o sangue tá quente eu vou seguir, de repente eu vou na disposição Sabe o que ele quer, nunca fica pra trás Pode ver, pode ver, se você for capaz Só pode falar, só que existe o ator Só que existe o ator, ele pode falar Nada do que possa acontecer Será mais forte do que há entre nós Mas nada do que possa acontecer Será mais forte do que há entre nós Que depressa acorda cedo, vai de frente não tem medo Corre atrás o tempo inteiro, sabe onde quer chegar Não dá pra ficar tentando, o sangue não é, tentando se enganar Mas que vem de dentro, nada pode derrubar Não tô ligado não, fala com a minha mão Se o sangue tá quente eu vou seguir, de repente eu vou na disposição Tô ligado não, fala com a minha mão Se o sangue tá quente eu vou seguir, de repente eu vou na disposição Quem sabe o que ele quer, nunca fica pra trás Pode ver, pode ver, se você for capaz Só pode falar, só que existe o ator Só que existe o ator Quem sabe o que ele quer, nunca fica pra trás Pode ver, pode ver, se você for capaz Só pode falar, só que existe o ator Só que existe o ator Quem pode falar? Nada do que possa acontecer Será mais forte do que há entre nós Mas nada do que possa acontecer Será mais forte do que há entre nós Será que foi? A minha vida passa, eu vejo que nada mudou Será que foi? O tempo muda tudo o que você sonhou Nunca esqueço O que desde cedo eu aprendi De mentir pra si mesmo É como não ter pra onde ir Mas nada do que possa acontecer Será mais forte do que há entre nós Mas nada do que possa acontecer Será mais forte do que há entre nós Música 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 Abertura